Olha os ovinhos delas Não vai mexer com você não, filho Tá bom? Abaixo da linha, filho É, porque é perigoso pra você, hein? Perigoso É por isso que ninguém vê nada Quando tá no mato, né? Você ainda consegue deixar a mocada Agora do jeito que tá aqui que pegou fogo, ó Ficou bem exposto Pode ir, hein? Boa Vamos embora, pode cair Protege mesmo Por isso que elas me dão uma carreira quando eu tô a pé, né? Porque tem o ovinho Tchau 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 Tchau